Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e o vídeo de hoje é sobre como vender em tempos de crise. Tá rolando alguma crise aí? Então olha como é que vende em tempos de crise. Primeira coisa é o seguinte, não tire o pé do acelerador, não tire o pé do mercado. Ainda mais agora que tá moleza fazer propaganda, né galera? Moleza. Você não precisa nem fazer Google Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads e blá blá blá. É só você botar a cara no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, no seu TikTok, mandar um e-mail, fazer uma ligação, entrar no grupo do WhatsApp, mandar mensagem no WhatsApp, no Telegram. Você tem um aparelho na tua mão chamado Smartphone que permite a você se comunicar com as pessoas a custo praticamente zero. Não tire o pé do acelerador. Enquanto teus concorrentes estão indo pra casa com medo do que vai acontecer, vá pra rua. Vai pra rua. Procura um evento na tua cidade, no teu bairro, no teu mercado e vai no evento, meu. Sai do escritório. Sai da caverna. Sai da sua casa. Se mete no evento. Afinal, o seu escritório é o celular ou esse notebook aqui, então vá para o evento. Vai pro mercado. Mete as caras. Eu quero ver você fazendo live. Faça live, galera. Inclusive, hoje eu vou fazer uma livezinha aí. Meio dia, Jordânica. Eu vou fazer uma live. Vamos aí? Não tire o pé do acelerador. Bota a cara. Escreve um artigo no LinkedIn. Escreve um artigo pro seu blog. Escreve um artigo pra você mandar nas listas de transmissão. Faça vídeos. Na era da inteligência artificial, a gente tem que botar a nossa cara. Você pode entrar no chat GPT ou na ferramenta que o Google vai lançar pra competir com e fazer uma pergunta, é pegar um conteúdo e ficar despalhando pra lá e pra cá. Mas nenhum vai ter a minha cara. A cara do Jordão aqui falando do jeito que eu falo. Nenhum. Então, nosso diferencial é botar a cara no mundo, galera. Tempos de crise? Bota o pé no acelerador. Bota a cara no mercado. Segunda parada. Não basta apenas ficar botando a cara no mercado. No mercado tem que fazer ofertas. Crie ofertas. Junta produto com serviço. Serviço com produto. Serviço com finançamento. Finançamento não sei da onde. Crie uma versão mais simples do que você faz. Crie uma versão mais complicada, mais complexa daquilo que você faz. Crie um serviço em parceria com alguém que você nunca fez parceria. O que mais você pode fazer? Crie bundles, combos. Pega aquele produto taparado, aquele serviço que nunca vendeu. Vamos repaginar o serviço e vamos oferecer. Oferecer, galera. É isso que a gente tem que fazer. E não apresentar a empresa. Você não tem que apresentar a empresa para um cliente que não conhece você. Você tem que oferecer algo para o cliente que não conhece você. Daqui a alguns dias eu vou lançar o Dentista Raymaker. O curso de vendas para dentistas. Que vai ensinar para dentista o que nenhuma faculdade odontologia ensinou até hoje. O Dentista Raymaker vai sair. O gerente de vendas Raymaker. Vou anunciar hoje. Vendedor Raymaker em Porto Alegre. Vou anunciar hoje. Vendedor Raymaker em Londrina. É depois do carnaval. Vendedor Raymaker em Caxias do Sul. No dia 8 de março. Dia das Mulheres. Vendedor Raymaker em São Paulo. Segunda-feira. Venda as cura tudo com tudo que tem lá dentro. Mentoria um a um com o Jordão. Contrate o Jordão para palestrar na tua empresa. Olha quanta coisa, velho. Eu fico inventando. Eu fico inventando. Eu fico inventando. Fora essas ideias todas de graça que eu dou aqui para vocês. Não faça ofertas. Crie eventos. Crie eventos. Para você encontrar os seus clientes. Terceira parada. Procure um mercado emergente. Procure um mercado emergente. Mercado emergente é um mercado formado por empresas. Às vezes é uma cidade. Às vezes é um bairro. Às vezes é um novo prédio comercial. Às vezes é um novo segmento de mercado. Tipo inteligência artificial. Que está bombando. Está bombando. E você está vendendo para os caras de sempre, cara. O mercado emergente para o Jordão aqui são os dentistas. Eu vou criar um curso para dentista. É um mercado emergente para mim. Que eu percebi. Porque todo curso de vendas do Jordão tem dentista participando. Então é uma galera que está me procurando. Certo? Estão precisando de ajuda. Então eu vou fazer uma parada para eles. É um mercado emergente para mim. Certo, galera? Procure um mercado emergente, galera. Se não, velho. Por exemplo. E em toda crise tem um mercado emergente, né? Quando teve a pandemia. Teve gente que ficou milionária. Estava vendendo máscara. Quando teve a pandemia. A Amazon contratou milhares de funcionários. Agora a mídia, né? Fica falando que a Amazon está mandando um monte de gente embora. É, velho. Mas, pô. Dois anos atrás. O cara contratava não sei quantos milhares de funcionários do mundo inteiro para dar conta. E agora está se reajustando. A um novo cenário. Pós pandemia. Certo? Então por maior que seja a crise. Alguém ganha dinheiro. Alguém faz alguma coisa. Alguém está fazendo alguma coisa. Porque o mercado se adequa. O mercado se transforma. E alguém ganha dinheiro com isso, galera. Para continuar atendendo a turma. Novo negócio que saiu. Certo? Outra ideia que eu estou para você em tempos de crise. Para você vender em tempos de crise. Não abandone os seus clientes em tempos de crise. Quando alguém falar que não tem dinheiro, é para ficar junto. Quando alguém falar que está quebrando, é para ficar junto. É na saúde e na tristeza. É na felicidade e na doença. Está entendendo? Relacionamentos. Fique perto do seu cliente. Quando ele está no buraco. Vamos estar no buraco junto. Vamos conversar. Cola junto. Faz evento com os caras. Chama os seus top 20 clientes na empresa para discutir 2023. O que a gente vai fazer junto? Se tiver alguém aqui ruim, né? O que a gente vai fazer junto para sair do buraco? Beleza, galera? Quem são os seus top 20 clientes? Junta eles em uma sala, galera. Vamos conversar com eles. E outra coisa para você descobrir mercados emergentes. Outra coisa para você descobrir ofertas que você pode criar. Olhe os seus dados. Dados, 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 dados. Qual foi a última vez que você tirou algum relatório na tua empresa para ver alguma coisa, cara? Para descobrir alguma informação? Qual foi a última vez que você olhou o seu analytics? Quantas pessoas visitam o teu site? Quantas pessoas preencheram não sei o quê? Quantas pessoas pediram cotação? Galera, a gente tem que olhar o analytics. A gente tem que olhar os dados. A gente tem que olhar os relatórios. Porque lá, 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 tem alguma informação. Algum sinal de prosperidade. Algum sinal de... Para onde você deve ir? Algum sinal de cliente emergente. Como eu acabei de falar, eu percebi o mercado de dentista na minha vida olhando. Olha, tem três caras aqui, tem seis caras ali. Olhando os dados, galera. Olhem os dados. A tua vida não está tão ruim, não. Olhe os dados. E vamos construir alguma coisa olhando os dados. Outra ideia para você vender em tempos de crise. Faça uma revisão do seu funil de vendas. Faça uma revisão do seu funil de vendas. Tenha um funil de vendas, né? Tenha um funil de vendas. Porque para ter negócios, tem que ter reuniões. Para ter reuniões, tem que ter prospecção. Como é que você atrai leads? Como é que você atrai clientes interessados? Não é para ficar sentado aqui esperando o cliente cair do colo. Não vai cair. Cliente não chove, galera. Não chove o cliente. Você tem que fazer chover. Rainmaker. Semana que vem, faz sua inscrição, galera. E se você não vai vir aqui no curso de vendas em São Paulo presencial comigo, tenha a versão online, hein? Tenha a versão online no começo de março, se você não quer vir aqui, velho. Mas devia vir, cara. Devia vir semana que vem, cara. Vambora. Vamos estudar, galera. Vamos investir em educação, em treinamento, em melhoria de você mesmo. O melhor investimento que você pode fazer na tua vida é em você. Cuida de você. Cuida do seu corpo. Cuida da sua mente. Cuida do seu conhecimento. Cuida da sua capacidade de reagir a situações de uma maneira legal. Treina isso, cara. Certo? Faça uma revisão do seu funil de vendas. Vendas é funil. É funil. E você não pode ter atividades aleatórias. Você tem que ter atividades amarradinhas uma na outra. Vamos fazer uma live. Vamos ter um grupo no WhatsApp. Vamos fazer demonstração. Vamos ligar para os caras. Vamos fazer uma oferta. Vamos fazer uma proposta. É um funil. Não dá para ficar... Assim, quando você envia uma mensagem na sua lista de transmissão, do nada, teve uma ideia aí, do nada, você manda uma mensagem, uma lista de transmissão, isso não é uma atividade de vendas, cara. Isso é uma atividade aleatória de tirador de pedido. E pior, viu? Quando você envia uma mensagem do nada para um segmento que você não tem relacionamento, é capaz de você levantar a bola para o cara com o pai de quem ele tem relacionamento, sabia? É isso que acontece. Você acha que está fazendo uma coisa boa para você? Você está levantando bola para quem o cliente tem relacionamento, para quem você manda uma mensagem. Pô, venha, compre nosso churrasquinho. Ele não te conhece. Sabe o que ele faz? Vai comprar o churrasco para o cara que ele conhece. Porque ele não te conhece. Mas você levantou a bola e o outro comprou. Então, vendas é funil. Vendas é relacionamento. Certo, galera? Vamos para as cabeças. Outra coisa, ó. Você pode ficar preocupado em tempos de crise ou se mexer e fazer alguma coisa que tem resultado agora. Fazer alguma coisa agora. Que dá para ter resultado agora. É isso que você tem que fazer. E o que pode trazer resultado agora? Prospecção. Cai para cima. Cai para cima dos seus contatos no LinkedIn. Cai para cima de quem já comprou de você. Prospecção. Não se engane. Não ocupe as horas de ouro do seu dia. Que é das nove a meio-dia. Ou das duas às quatro da tarde. Com atividade interna. Com você sozinho. Com você mesmo. Não faça isso não, velho. Minha velha. Vai perder tempo. Vai estar jogando fora as horas de ouro. Das nove às onze. Cara, é hora de ir atrás de cliente, velho. É hora de você fazer prospecção de cliente. Fazer follow-up nas propostas que você enviou. E que está parada 79 dias. Faz follow-up, cara. Faz follow-up. Não tenha medo de fazer isso, cara. Firmeza. Faz follow-up. Faz follow-up. Faz follow-up. Não tenha medo de ir para cima de cliente. Cara, você me pediu isso. Você me pediu aquilo. Você desapareceu. Eu fiquei seis horas fazendo uma proposta. Você nem me dá um retorno. Que palhaçada é essa? Firmeza, galera. Firmeza. Ninguém vai achar você chato. Ninguém vai achar você ruim. Ninguém vai achar você do mal ao fazer o seu trabalho. Você está fazendo o seu trabalho. Você quer ajudar as pessoas. A sua intenção é ajudar as pessoas. O cara pediu uma proposta. E quando ele fala para você que ele está sem dinheiro, vira para ele e fala, mas por que você está sem dinheiro, cara? Seu dinheiro foi para onde? Estou louco. Agora você me deixou preocupado. Você está sem dinheiro. Eu vou ajudar você a arrumar dinheiro, então. E ajuda o cliente a arrumar dinheiro. Ele arrumou dinheiro, ele compra de você. Não saia fora quando alguém falar que não tem dinheiro. E, para acabar, essas dicas todas, né? Por hoje, né, galera? Porque tem 449 coisas que eu poderia te falar. Em tempos de crise, você tem que trabalhar mais. Você tem que trabalhar mais. Chegar um pouco mais cedo. Ficar um pouco mais além do tempo. Tipo, proteger as horas, proteger as horas. Então, quando alguém chamar você para uma atividade, cara, você tem que refletir. Isso aí tem a ver. Tem a ver com sair da crise. Tem a ver com vender. Não tem nada a ver. É mais uma frente de trabalho. O que vai me dar trabalho. Que, ok, muito legal essa ideia. Só que vai me dar um trabalho. Vai gerar receita para daqui a dois meses. Então, tira o pé desse aqui. Coloca o pé lá. Porque vendas cura tudo. Vendas cura tudo. E é vendas que você tem que se dedicar. Atividades que vão trazer um retorno agora. Certo? Então, tem que trabalhar mais. Tem que chegar mais cedo. Tem que falar com mais gente. Tem que fazer mais proposta. Tem que pensar mais combos e bandos. E novidades e parcerias. E estar mais próximo dos clientes. E para ter essa energia toda para fazer mais, galera. Tem que malhar. Tem que comer direito. Tem que dormir direito. Agora são 9h14 da manhã aqui em São Paulo. Eu acordei 5h30 da manhã. Fui correr. Corri 12 quilômetros em 1h03 minutos. Entrei na academia. Acabado de suado. Fiz 30 minutos de academia. Pensando qual seria o tema desse vídeo. Já fiz um vídeo lá para o Instagram. Já falei que depois que eu não sei quem. E estou aqui fazendo esse vídeo. São 9h14 da manhã. da quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. E eu tenho um dia muito longo pela frente. Tenho mentoria à noite para fazer para uma turma. E é isso, galera. Estou pilhado. Estou no gás. Porque eu fui malhar de manhã. Malhação. Cara, você chega cansado. Você sai descansado. Certo? Para fazer tudo isso, tem que ter energia. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Invista em você. Para você ter energia. Para você fazer a parada toda que eu estou falando. Beleza, galera? Vamos para as cabeças aí. Tem crise? Show de bola. Vamos resolver esses problemas. Falou. Um abraço. Até já.